Olá, bom dia para você. São 11 horas e 17 minutos. O TBC no ar está entrando agora com alguns dos assuntos que você confere no TBC Notícias, primeira edição que começa ao meio dia. Você vai ver que a falta de insulina fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde em Goiânia já dura três meses e os pacientes que dependem da medicação estão tendo que comprar o que teriam direito de graça. A previsão de chegada do medicamento, segundo a Secretaria, seria de 30 dias. Nós vamos mostrar também que um acidente grave na BR-153 em Porangatu envolvendo um ônibus e uma carreta resultou na morte de três pessoas e deixou várias feridas. E hoje tem ainda o quadro Segunda do Bem. Olha só, a gente vai conhecer a história de uma onguinha parecida que cuida de cerca de, gente, 500 cachorros. Olha quantos bichos. As despesas por lá não são poucas e a responsável precisa de todo tipo de ajuda. Eu te chamo para conhecer aí esse trabalho tão bacana e se você puder ajudar, que maravilha. Eu te lembro que o nosso WhatsApp é o 3201-7700. Você pode participar com a gente, manda aí o assunto que você quer conferir aqui no TBC1, a sua reclamação ou o seu elogio. Quer ficar bem informado? Se liga. Daqui a pouquinho, TBC1, ao meio dia, eu te espero. Até já.